Sanfoneiro, sanfoneira, tudo bom? Vou te ensinar a tocar aqui agora a música do trio Parada Dura Quebra Tupete. A gente vai fazer instrumental a parte cantada, então agora o teclado da sanfona vai cantar essa música, tá? Eu já ensinei em outro vídeo como tocar a introdução desse shot aqui no tom de Mi Maior, então é aquele shot assim, ó. Agora a gente vai fazer a parte cantada e como é que fica? Aí chega a introdução de novo. Bom, então essa parte cantada toda aqui eu toquei ligeiro, né? Mas só pra você ver como é que fica. A gente vai, eu vou te ensinar aqui agora, a gente vai aprender até a parte final do vídeo aqui. Desse vídeo a gente vai aprender a música inteira, a parte cantada, tá bom? Gostou? Bacana, né? Olha só, se você precisar de uma ajuda, qualquer coisinha, tem o WhatsApp que você pode me chamar aqui, pode ficar à vontade. Precisando, pode me chamar aí nos comentários, tá bom? Tem curso de acordeon, muita coisa pra você aí, pra você estudante, iniciante no acordeon, tá? E esse vídeo aqui já tá um pouquinho mais difícil, não é exatamente pra quem tá começando agora, porque eu vou passar tudo em terça, dueto em terças, tá? Então é uma música pra gente estudar as terças no acordeon. Então a terça da escala de Mi. A escala de Mi em terças. Beleza? Precisa estudar essas coisas pra gente saber o que tá fazendo, em vez de simplesmente decorar a música. Então, vou te ajudar aqui agora no Quebra Topete, parte cantada. Muita gente me pediu, então um abraço pra todo mundo aqui. Enquanto eu movo a minha câmera aqui abaixo, vou focar ela no meu teclado. Você pode ir aí, se inscrever nesse canal. E se você curtir, dá um joinha nesse vídeo aí, tá bom? Primeiro eu vou te passar, da música toda, a parte cantada, só o teclado. E depois a gente vai pra baixaria, tá bom? Já de cara eu te digo que os baixos estão em shot. E você pode conferir a cifra da música pra pegar os acordes dela toda, tá? Bom, a música vai começar aqui. Tem esse detalhezinho aqui pra ficar mais bonito. Vamos ver o que eu tô fazendo aqui? É dentro da escala de Mi, então é preciso conhecer a escala de Mi maior, tá? Eu deixei o meu teclado um pouquinho mais grave aqui e botei no acordeon. Vamos ver o que eu tô fazendo aqui? Primeira frase que a gente vai pegar. Pode ser assim. Eu vou fazer, ó. Dó sustenido com Mi. Quatro vezes. Vou pra Si com Ré sustenido. Quatro vezes. Depois. Lá com Dó sustenido. Duas vezes. Depois. Sol sustenido com Si. Duas vezes. Ficando assim. Os meus dedos que eu usei, ó. É a digitação que eu uso sempre nas escalas em terça. Que quem estuda tá bem treinado. Três e cinco. Depois. Dois e quatro. Dois e quatro. Dois e quatro. Um e três. Duas vezes só. E pulei o dois e quatro por cima pegando só o sustenido em Si. Então, devagarzinho. Detalhezinho difícil. Vamos passar pra próxima frase. A gente tá aqui. Vamos voltar o três e cinco lá no Dó sustenido em Mi. E fica assim. Então, eu comecei a música. E vou pra... É a mesma de coisa. As mesmas notas. As mesmas notas. As mesmas digitação. Fazendo. Vou fazer mais devagar. Ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Então, agora pegou só três. É ligeiro, tá? Fazer isso aqui em dueto. Fica isso. Pra continuar. Eu fiz duas vezes o Sol sustenido com Si. Vou pra Lá e Dó sustenido. Olha só que eu tô com o dedo dois e quatro aqui. Então, o polegar tá aqui embaixo encostando já no Lá. Eu passei o três lá por cima pegando o Dó sustenido. Ó. Pego Lá e Dó sustenido. Já voltei no Sol sustenido e Si. E paro no Fá sustenido com Lá. Vamos ver com calma isso aqui? Lá do começo. Bom, difícil pegar isso aqui? Não, se você já tá estudando as escalas em terça há bastante tempo, viu? É importante. Certo. Pegamos aqui a metade da primeira estrofe. No começo. Agora que a gente vai tá no Si Maior lá na baixaria, você vai ver. Estamos na metade dessa primeira estrofe aqui. Agora a gente vai pra... Estou no Si. Eu vou pegar Si com Ré sustenido. Vou tocar sete vezes aqui, ó. Mas você não vai decorar a quantidade de vezes, não. Você vai lembrando da música na cabeça, viu? Eu vou fazer, ó. Si com Ré sustenido. Estou usando os dedos 1 e 3. Vou no Dó sustenido com Mi, dedos 2 e 4. Volto. Toco mais quatro vezes aqui o Si com Ré sustenido. Ficando assim, né? Beleza? Faz só isso, então. Treina. E a gente vai adiante. Podemos fazer desse jeito aqui. Vai ficar. Vou fazer, ó. Duas vezes o Sol sustenido com Si. Vou no Lá e Dó sustenido. Volto. Mais quatro vezes no Sol sustenido com Si. Então, ó. E aí fica mais fácil fazer. Fá sustenido e Lá. Mi com Sol sustenido. Quantas vezes? Observa e lembra da melodia da música, que aí você vai saber quantas vezes que você toca, tá? Não é o certo ficar decorando quantas vezes não. E, aliás, eu não estou nem lembrando aqui exatamente como é a música. Eu estou te dando uma ajuda aqui para tocar essa música sem lembrar exatamente como ela é tocada, tá? Você percebe isso, né? Se você quiser tocar exatamente igual, aí sim você vai ter que decorar as coisas aí, tá? Escutar bastante, decorar. Bom, tá anotando aí no papel essas notas? Importante, viu? Então, nessa primeira parte a gente já pegou aqui, ó. Lá do começo. Terminei aqui a metade da música. Agora é o pedaço que a gente vai para o Lá maior. Sem esse fraseado aqui. Isso aqui é coisa, invenção minha mesmo. Vamos lá, vamos começar agora no Lá maior. Você vai ver depois a baixaria. Vamos pegar agora, ó. Isso aqui é facinho. Estou com os dedos todos paradinhos aqui, ó. Eu estou com um e três no Lá e Dó sustenido. Vamos fazer, ó. Subo para Si com Ré sustenido, tá? Si com Ré sustenido. Já volto no Lá e Dó sustenido. Ficando, ó. Então, eu vou fazer isso duas vezes. Depois, Lá é Dó sustenido com Mi. Dedos três e cinco. Paro no Si e Ré sustenido com dedos dois e quatro. Vamos ver melhor o que está acontecendo aqui agora? O que eu vou tocar é o seguinte, ó. Então, pega acordeon no colo e faz igual a minha aqui. Tenta tirar a mesma sonoridade, tá? Bom, se eu ficar te falando aqui quantas vezes toca cada dedo, cada nota, eu acho que faz é atrapalhar o rendimento, viu? Você precisa observar, escutar, tocar, escutar o que você está fazendo também para fazer igual a minha aqui, tá? Beleza. Então, nessa parte. Continuando, vai ser essa frase aqui. Optei por fazer dessa forma aqui para te explicar mais fácil. Bom, então eu estava lá, né? Agora eu vou, ó, com os dedos um e três no Si e Ré sustenido. Toca duas vezes. Eu vou para Dó sustenido com Mi. De passagem, rapidinho. Dedos dois e quatro. Vou parar no Ré sustenido e Fá sustenido. Eu estou usando aqui dedos dois e três, tá? Dificilmente a gente vê essa digitação quando está estudando as escalas lá, as escalas em terça, mas ela acontece aqui na prática. Ela vai ser importante, vai te ajudar, tá? Bom, então a gente fez. Agora eu vou para duas vezes Si com Ré sustenido. Uma no Dó sustenido com Mi. Para o Lá no Ré sustenido com Fá sustenido. Treina isso. Toco mais três vezes. Vou pegar Ó. Mi com Sol sustenido. Volto no Ré sustenido com Fá sustenido. Quatro vezes, tá? Ó. Certo? Pega o Si com Ré sustenido. Faz a mesma ideia aqui, partindo do Si com Ré sustenido. O quê? Toca duas vezes. Estou usando os dedos um e três. Si com Ré sustenido. Sobe no Dó sustenido e Mi e volta. Quatro vezes com Si e Ré sustenido. Então eu fiz. Sacou a ideia, pegou. Vou partir para... Faço a mesma coisa com... Sol sustenido e Si. Dedos dois e quatro. Olha o polegar aqui por baixo. Ele já tá aqui embaixo. Pega no Lá, ó. Eu vou pegar Lá e Dó sustenido. Volto no Sol sustenido com Si. Então a mesma ideia dos outros. Toca mais uma vez. Sol sustenido e Si. Cai no Mi com Sol sustenido. Então a gente vai fazer o seguinte. Olha a ideia. Aqui também. Aqui também. Toca mais uma vez. Concluiu. Conclui chegando no Mi de novo. Bom. Agora a gente vai ver a baixaria da música. Depois eu te mostro aqui as duas mãos juntas. Tá bom? Olha só. Vamos tocar o shot. Pode ser um shot bem simplificado. Aqui na baixaria. A gente costuma ver o shot sendo tocado assim. Então quando você é um iniciante. Você pega o triângulo. Acontece bastante. Eu gosto mais de usar quase sempre. A baixaria auxiliar. Como alguns dizem aqui. Que é essa primeira fileira. Então eu pego a terça aqui. Tamo usando. Tamo tocando essa música no tom de Mi maior. Então a gente vai tocar aqui no Mi. O meu Mi está marcadinho. Provavelmente o seu também vai estar. Tem o Dó marcadinho ali. Pula Sol. Pula Ré. Pula Lá. Chegou no Mi. Você precisa saber disso aqui. Bom. A gente vai estar no Mi maior. E mais uma vez. Como acontece em muitas músicas. A gente vai usar o Mi. E os seus dois vizinhos da baixaria. Que são o Si que está logo acima. E o Lá que está logo abaixo. O Si é a quinta. O Lá é a quarta. De Mi. Vamos usar só esses três vizinhos. Todos são maiores. Tudo. A música toda. Só. Aqui no shot. Pode tocar o shot da forma como você preferir. A música vai começar. No Mi maior. Chega no Si. Chega no Si. Voltou no Mi. Voltou no Mi. Já vai começar no Lá. Chegou no Lá maior. Nesse momento ela pula direto para o Si. Então eu pulo o Mi maior. Vou para o Si. Termino no Mi. Então a sequência. Primeiro ela toca o Mi maior. Quatro vezes. Vou para o Si. Tocou quatro vezes. Eu vou para o Mi. Uma vez só. Eu já vou no Lá. Dois. Três. Foram três vezes. Eu vou para o Si. Foram quatro vezes. Eu venho no Mi. Aqui terminou a música. E já começa a introdução. Vamos ver como ficam as duas mãos juntas. Começando lá no comecinho da primeira frase cantada. Voltei no Mi. Agora Lá. Si maior. Voltei na introdução. Está certo. Bom. Então nós tocamos aqui. A música. Quebra-tupete. Pegamos a aula aqui da. Melodia completa dessa música. Acompanhada na baixaria. E cantando no teclado. Mais ou menos isso. Não é? Bom. Se você precisar de ajuda. Já sabe né. Pode me chamar pelo WhatsApp. Pode chamar aqui nos comentários. E eu estou sempre à disposição lá. Eu estou sempre ajudando os colegas. Viu? É uma música difícil já. Para quem está começando agora na sanfona. Não indico. Porque ela está duetada toda em terças. Viu? Eu não vi muito sentido em simplificar demais essa música. Porque ficou sem graça. Essa aqui especialmente. Então eu preferi fazer em duetos assim. Mesmo assim. Ela está ainda simplificada. Isso aqui não é o arranjo original da música. Não é a melodia igualzinha. A melodia cantada lá. Não está idêntico. Tá bom? Porque eu nem mesmo botei a música aqui para ouvir. E tirar a idêntica. Mas está do jeito que se canta a música mesmo. Tá bom? Está do jeito que a gente toca aí. Improvisando em cima da melodia da música. Então está legal para você estudar os duetos as terças aqui. Terças que você precisa estudar os duetos de todos os tons. De todas as escalas. Maiores, menores, tudo isso. E está lá no curso de acordeon. É mais uma coisa que está lá. Isso é um pouquinho lá do conteúdo que tem lá no curso meu. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Te agradeço. Você chegou até aqui inclusive. Obrigado demais. Um forte abraço para você. Precisando é só chamar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí